O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas. Nele, são alistados com obrigatoriedade jovens brasileiros do sexo masculino que atingem a maior idade. Este ano, o alistamento termina no dia 30 de junho. O cidadão que não se apresentar corre riscos de passar por contratempos, como não poder retirar passaporte nem ingressar no serviço público ou na iniciativa privada, entre outros. Além disso, a norma prevê o pagamento de multa cujo valor varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar. As documentações necessárias para realizar o alistamento são certidão de nascimento original, comprovante de residência, duas fotos 3x4 atuais e identidade. O endereço da junta é Rua João Pessoa, 1388, em frente à Prefeitura. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e da 1h30 às 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. O jovem tem a necessidade e a obrigação em servir à pátria. Para os montenegrinos, o alistamento é importante. Eu acho importante porque a oportunidade de jovens, assim como eu tive a oportunidade de ingressar na carreira militar, uma estabilidade, algo que todo mundo procura, algo estável, eu acho muito importante. Eu não acho importante porque é um país pacífico e não participa de nada internacional. O máximo que ocorre é no centro do país, onde tem os protestos, onde é usado o Exército, que agora está usando lá no Rio. Mas fora isso, eu não acho importância nenhuma, eu acho que até é um atraso. Muito importante, porque é aí que os rapazes, os meninos, aprendem as responsabilidades do ser humano, a responsabilidade que ele deve ter daí para frente. Eu acho muito importante porque os jovens que vão para lá, eles recebem uma formação educacional especial, eles amadurecem, eles saem de lá com mais consciência e geralmente quem serve o Exército não se envolve com outros tipos de coisas que não deveriam de fazer aqui fora, sabe? Eles vêm preparados mesmo. Eu acho importante porque incentiva o jovem a alguma profissão. Eu acho importante no sentido que possa se despertar no jovem esse espírito patriótico e o amor pela pátria e essas coisas todas que a gente passa o dia inteiro assistindo que não existe mais. Eu acho importante que não existe mais.